E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Italo Bruno e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal. Como tinha muita gente me pedindo dicas, perguntando sobre aula particular e tal, eu decidi fazer uma série de aulas para ajudar vocês que têm interesse em aprender violão, guitarra e também fingerstyle. Nas aulas eu vou puxar mais para o lado do fingerstyle mesmo, mas pode ficar tranquilo que mesmo que a sua intenção não seja aprender fingerstyle, eu tenho certeza que você vai evoluir pra caramba. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que você vai ter que levar a sério duas dicas essenciais que eu vou falar agora. Dedicação e prática, é sério. Para ficar realmente bom no violão, você vai ter que repetir diversas vezes o mesmo exercício, a mesma música. Provavelmente você vai ter que assistir essa aula mais de uma vez, mas fique tranquilo que isso é normal, porque você tem que acostumar o seu cérebro a se envolver com o estudo da música. Você vai ter que separar um tempinho aí do seu dia para estudar essas aulas, eu tenho certeza que você vai evoluir pra caramba. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o de independência dos dedos. Para que serve isso? É o seguinte. Uma das maiores dificuldades de quem está aprendendo violão é não ter controle absoluto da mão na hora de tocar. A mão é pesada, os dedos não respondem ao que você quer fazer, e para resolver isso, a gente pode trabalhar com esse exercício aqui. Você vai colocar os quatro dedos a partir da terceira casa, na terceira corda, a corda sol no caso, e vai exercitar dessa maneira. Deixando os dedos três e quatro fixos, movimentando os dedos um e dois desse jeito. Em seguida, fixando os dedos um e dois, e movimentando os dedos três e quatro. Depois, fixando o dedo um e quatro, e movimentando os dois e três. Na descrição do vídeo, estou deixando uma tab com outros formatos desse mesmo exercício. Lembrando que isso não é um exercício de velocidade, então não precisa fazer rápido, e sim fazer certo. Nesse outro exercício, a gente vai focar mais na mão direita, no dedilhado. É bem simples de entender como funciona. De início, não é necessário colocar acordes aqui no violão. Você vai deixar todas as cordas soltas e fazer esse movimento aqui. Veja que é bem simples mesmo, mas isso vai fazer total diferença no seu aprendizado. Pode mostrar. Na descrição, eu estou deixando o PDF com outros modelos desse exercício também. Então é isso, pessoal. Essa foi uma aula teste. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixe aí teu comentário com sugestão de novos temas para as próximas aulas, que eu vou tentar preparar um material novo para vocês. Tá certo? Forte abraço e bons estudos! E aí E aí E aí Obrigado.